Paz a Deus a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do vosso coração. Eu vou deixar um comentário breve aqui sobre uma análise que eu fiz dos dois últimos cultos de domingo da Congregação Cristana Brasil, onde o irmão Salvador atendeu há duas semanas atrás e ele colocou a culpa na irmandade do desânimo, da tristeza, questão de cantar o hino baixo, questão de não glorificar, então ele veio com esse pânico, colocando as pessoas, a irmandade contra a parede. E nesse culto passado, ou de ontem, do dia 20, ele novamente falou mais de 50 vezes, eu até perdi as contas, mas eu já estava nos 50, de quantas vezes que ele falou o nome pecado. E no final, um outro ancião se levantou e ainda pregou uma palavra de sentença de morte. O que eu observei ontem e no culto passado? A congregação vem enfrentando sérios problemas e eles estão preocupados com perca de adeptos, de frequentadores. Eles estão preocupados com essa perca. Mas o caminho que eles estão utilizando para chegar até essas pessoas não é se preocupando com a alma delas por intermédio do amor e da piedade e da misericórdia. Por exemplo, eles poderiam, por exemplo, deixar acontecer cultos com fervor, com testemunhos, com obras de milagre. Que isso acontece mesmo no meio do povo cristão. Mas eles preferem ir pelo caminho da doutrina, da lei, da regra, da disciplina. Agora imagina você com o teu filho. Você sempre disciplinando, mandando, dando ordem para o teu filho. Castigando o teu filho. O que você acha que não vai criar na cabeça dele quando ele crescer? Qual tipo de filho que você está criando para a sociedade? É um filho dentro de uma regra? Dentro de uma disciplina? Ou é um filho cheio de pânico, cheio de medo, cheio de pavor? E aí ontem ele aproveita-se ainda com vários pontos bíblicos e ele fala sobre os diversos tipos de pecado. Então quer dizer que você não pode ir na praia. Deus, ele pintou o céu de azul, ele criou o mar, ele criou o peixe dentro da água, ele fez uma natureza tão linda como está escrito em Gênesis e o homem não pode se deliciar disso. Porque se ele for lá, por causa de um olhar, ele peca. Por causa de um pensamento, ele peca. Mas isso são doutrinas de homens. Porque o próprio Jesus, ele andava na praia. Mas Jesus Cristo iria lá para tomar banho de sol? Não sabemos porque não é escrito na Bíblia. Mas ele andava na praia e ele escrevia na areia do mar. Então o pior pecado é aquele que vem de dentro para fora. Não é aquele que vem de fora para dentro. E aí o irmão ontem, ele pega um culto, mais ou menos de 30 a 40 minutos, para falar só sobre pecado. Só sobre pecado e só sobre fardo pesado. E aí vem alguns críticos aqui no canal, falarem assim, É, mas o caminho é estreito. Porta é estreita. É claro que a porta é estreita. Porque a concupiscência obviamente está no mundo. Mas os que estão em Cristo, eles fazem por amor a Cristo. Eles têm temor e tremor diante de Deus por amor. E não por conta da lei. É simples. É a mesma coisa de um pai de família. Ele ama os seus filhos. Ele se diverte com os seus filhos. Ele lê bons livros com os filhos. Ele brinca com os filhos dele. Até muitas das vezes corre no meio da chuva, joga bola. Enfim, se diverte com os seus filhos. E os filhos, eles têm temor de fazer alguma coisa contra o pai. Para não magoar o pai, ou a mãe no caso. Porque eles amam. Então, o que vocês acham melhor para curar uma pessoa? É o pânico? É o terror? Como esse irmão fez no culto passado? Ou é por intermédio do amor? Da hospitalidade? Da caridade? Então, eu vou deixar aqui para vocês. Para vocês poderem me dar uma resposta aqui nos comentários. Ontem, ele tomou 40 minutos para falar só sobre pecado. E um outro ancião ainda veio. E ainda pregou sobre morte. E você aguardou uma semana para ouvir alguma palavra bonita da boca deles. E eles só falaram pecado para você. Você não pode ler um livro. Você não pode assistir um filme. Você não pode ir à praia. Você não pode conviver com seus amigos, seus colegas. Porque eles são os donos da sua vida. Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos. E aí E aí